Olá, meus amigos e amigas piscianos e piscianas, estou aqui para fazer a previsão para vocês para o mês de abril de 2018, vocês que foram o sexto signo a ir ao ar esse mês, então vamos compartilhar mais vezes o vídeo, colocar nas playlists, divulgar para os amigos, para que no próximo mês vocês sejam um dos primeiros e não esperem tanto a previsão de vocês, ok? Piscianos, então vamos começar. Como será o amor para os piscianos no mês de abril de 2018? Um mês com possíveis armadilhas, com covites, cuidado com armadilhas, principalmente para as mulheres, então sai um recado principalmente para as mulheres, cuidado com os covites que você receberá esse mês, tá? Para não cair em armadilhas, então se você não conhece a pessoa a qual você está querendo se relacionar, se você não conhece direito, cuidado aceitar alguns covites, tá? Cuidado porque podem ter algumas armadilhas aí para vocês nesse mês, então se você não conhece bem a pessoa e vai marcar um encontro com essa pessoa, busque um lugar mais movimentado, um lugar de muita gente, um lugar público, tá? Para você não cair em armadilhas, é o mês que fala sobre armadilhas de amor, então cuidado aí em conhecer alguém novo e cair em armadilhas, tá? Pode ser algum covite, algum algo que seja uma armadilha para você, então cuidado, cuidado também nas redes sociais, aquele pedido de amizade, aquela pessoa que vai começar a falar com você, cuidado para que isso não seja uma armadilha, nem todas as pessoas que vão chegar perto de você, te convidar para sair, te fazer um covite, são pessoas más, são pessoas que vão ter essa armadilha na sua vida, tá? Mas fiquem atentos porque pode, no meio de pessoas boas, ter algumas com má intenção, então cuidado principalmente para as mulheres, então se você é uma pisciana que recebeu um covite, fique atento, investigue, né? Tente descobrir o máximo de informações sobre essa pessoa para você não estar caindo em armadilhas neste mês, tá? Então cuidado as piscianas para não caírem em armadilhas com pessoas desconhecidas, ok? Então esse é o recado principal aqui do jogo. Para quem já está em relacionamento, também cuidado com as armadilhas, armadilhas do dia a dia, da rotina, armadilhas assim, armadilhas normais, armadilhas que a gente já vive no nosso dia a dia, então toma um pouco mais de cuidado também, mas para quem está solteira é um pouco mais perigoso, então tome um pouco mais de cuidado, ok? E agora vamos para trabalho e dinheiro, como será o trabalho e o dinheiro para os piscianos no mês de abril de 2018? Vem vocês sendo honrados, vocês sendo lembrados piscianos, vindo estabilidade, vindo equilíbrio para vocês e vindo justiça, então para o trabalho e para dinheiro vai estar um mês muito bom, um mês de equilíbrio, um mês de justiça, um mês de progresso, um mês de vocês sendo honrados, lembrados pela espiritualidade, espiritualidade vindo auxiliar vocês, proteger vocês, dar um direcionamento maior para vocês, está vindo um mês de equilíbrio, de segurança, de estabilidade, tanto no emprego quanto no amor, quanto no dinheiro, desculpem, quanto no dinheiro, é um mês também que fala sobre justiça, vem justiça para vocês, principalmente para quem está com processos na justiça, essa causa pode sair nesse mês de abril, então fiquem bem atentos, é um mês também que fala sobre o equilíbrio financeiro, o equilíbrio no emprego, para quem está buscando um novo emprego também tem a chance de encontrar esse emprego, pode vir um emprego muito bom e para vocês, com a ajuda espiritual, com a ajuda de Deus, dos anjos, do que vocês acreditam, então vem justiça aí para vocês, para quem está com processo na justiça também favorável, e um mês muito bom aí para vocês de equilíbrio, ok? Piscianos. E agora vamos ao conselho das cartas, qual o conselho das cartas para os piscianos no mês de abril de 2018? É um mês de sorte, um mês que pode ter alguns probleminhas com relação ao coração, mas vai ser um mês de sorte, um mês de felicidade, de algo novo, então um mês de amor para vocês, o amor de mãe, o amor de pai, o amor de irmão, o irmão de amigo, o amor de pessoas próximas, então um mês muito amoroso para vocês, um mês de muito amor, de muita felicidade, principalmente na companhia dos amigos, então um mês de uma felicidade maior, de uma felicidade plena, um mês também de progresso, um mês de diversão, um mês de sorte para vocês, podem ter alguns tropeços aí no meio do caminho, pode ter algumas pedras, mas é no fim um mês de muita sorte, de muito progresso, de muita estabilidade, de muita diversão para vocês, ok, piscianos? Então era isso que eu tinha para vocês, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe seu like, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal, fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.